Nesta sexta-feira, a partir das 22h, direto da Airolândia, ao lado da TV Picos, o grupo de capoeira Ginga de Corpo mostra sua arte. A música vai rolar com os cantores mais populares de Picos. Cristiano Estiludêncio, People Please, Tuninho Ferreira e Paulinho Henrique, que fala de sua temporada em São Paulo. O grupo de artes da Casa Aliança faz um show de música, dança e teatro. O grupo de dança Swing Mania traz nova coreografia com os alunos do Pet da Morada do Sol. E no quadro Garota da Semana, confira toda a beleza de Leninha Leal. Programa Odorico Carvalho, três anos de sucesso. Apoio Cultural de Supermercados do Lar, Mundo Animal, o primeiro e único Pet Shop de Picos, Otcas Rivellini e Armazém Nordeste, a bandeira da economia.